Olá, no ar, mais uma edição do Repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. A Comissão Especial da Reforma da Previdência deve votar ainda hoje o parecer do relator, deputado Arthur Oliveira Maia. Na reportagem de Paulo Lassalva, você acompanha os principais pontos da reforma. Depois de audiências públicas e debates, chegou a hora da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara votar o relatório do deputado Arthur Maia. Em relação à versão já apresentada, o relator incluiu os policiais legislativos que cuidam da segurança no Congresso, na mesma regra para policiais federais. Com a alteração, as duas categorias poderão se aposentar com uma idade mínima de 55 anos. É questão de justiça os policiais terem uma aposentadoria diferenciada? Eu entendo que é. O policial vive uma guerra permanente. O policial tem uma expectativa média de vida inferior ao restante da população. Então eu acho que é justo. Pelo relatório, todo mundo que está no mercado de trabalho poderá entrar na regra de transição. Mas mulheres só poderão se aposentar a partir de 53 anos e homens a partir de 55 anos em 2018. Quem não tiver o tempo de contribuição completo, que é de 30 anos para mulheres e de 35 anos para homens, terá de pagar um pedágio de 30% sobre o período que faltar. Já a partir de 2018, a cada dois anos, esta idade mínima vai aumentar um ano, até chegar a 62 anos para as mulheres se aposentarem em 2036 e 65 anos para homens se aposentarem em 2038. Para o relatório do deputado Arthur Maia ser aprovado na comissão especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara, é necessária a maioria simples dos votos. Como a comissão é formada por 37 membros, 19 votos favoráveis garantem a aprovação. O relatório mantém a idade mínima de 65 anos para homens se aposentarem. Para mulheres, a idade vai ser menor, 62 anos. O tempo de contribuição é igual, 25 anos. Para receber o benefício integral, a pessoa vai ter de contribuir por 40 anos e não 49 anos, como estava previsto na proposta original. O benefício de prestação continuada permanece no valor de um salário mínimo, mas, a partir de 2020, a idade para idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão de contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos, no caso de homens, e 55 no caso de mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. Outra mudança é na aposentadoria. Ela poderá ser acumulada com a pensão, por exemplo, mas o valor final não pode ultrapassar dois salários mínimos. Eu acho que as sessões que nós tínhamos sugerido, o relator acatou, principalmente na área mais social, quando o benefício de prestação continuada permaneceu sendo o salário mínimo, a pensão também sendo um salário mínimo, a aposentadoria rural praticamente não modificou, diminuiu-se a idade de 49 para 40 anos, então, houveram algumas sessões que certamente conseguiram gerar um consenso, principalmente nos deputados que não estão na comissão para discutir a matéria. Para o relator, as mudanças nas regras para se aposentar vão evitar que o governo gaste todos os recursos do orçamento com a Previdência Social. De 1 trilhão e 241 bilhões de reais, nós tivemos 55% de tudo isso, 55% gastos com pensões, aposentadorias e BPC. Com a saúde pública, foi gasto 8% de tudo que arrecadamos com a Previdência em 55. O pior é que essa proporção cresce a cada ano de maneira rápida e, com certeza, em um espaço de tempo muito pequeno. Nós teremos a totalidade da arrecadação do governo federal destinada a pagar a Previdência Social. E ainda falando sobre a reforma da Previdência, a estudante Natália, de 22 anos, também está interessada nessas novas regras. Vamos conferir. Eu tenho 22 anos, sou estudante, e eu contribuo desde os meus 15 anos, tem 7 anos que eu faço a contribuição. Eu gostaria de saber qual é a idade mínima para eu poder me aposentar. A idade mínima para se aposentar, dada a tenra idade da nossa telespectadora, será de 62 anos de idade. Mas, além da idade mínima, é exigível ainda o tempo de contribuição. Precisará ter 25 anos de contribuição. É importante ressaltar que, nesta situação, caso ela decida se aposentar com o tempo mínimo de idade, mais o tempo de contribuição de 25 anos, ela perceberá o benefício previdenciário no patamar de 70% da média de suas contribuições. Caso queira se aposentar com o benefício no patamar de 100% da média de suas contribuições, com o benefício integral, ela precisará contribuir por pelo menos 40 anos. Uma coleção de 2 mil livros colocados à disposição do público pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, do Rio de Janeiro, ajuda a contar um pouquinho da história da ciência brasileira. O químico, Luiz, é dessas pessoas que não saem da biblioteca. Eu venho aqui para estudar. Principalmente, eu estou acabando o mestrado. Faço mestrado na UFJ. É um lugar bem tranquilo. Luiz está falando da biblioteca do Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, o MAST, que ganhou recentemente um acervo especial. As novas obras disponíveis ao público saíram diretamente da Academia Brasileira de Ciências, fruto de um trabalho que durou mais de 10 anos. Começa em 2005, numa conversa entre a Academia e o Museu de Astronomia, devido à importância desse acervo que estava lá e não estava sendo usado, a biblioteca estava fechada, e o Museu de Astronomia ser uma instituição de história da ciência. Foi uma alegria muito grande agora saber que esses 2 mil títulos estão indo, serão disponibilizados ao público. Todo o acervo da Academia Brasileira de Ciências vai ficar aqui, nessa biblioteca. Além das 2 mil obras já catalogadas, outras 12 mil devem preencher essas estantes. Do trabalho de higienização e catalogação das obras, renovam-se verdadeiras raridades que marcaram a história da ciência. Dentre os destaques, o público pode conferir anotações feitas à mão por importantes cientistas e escritores, como o médico Carlos Chagas Filho, além de livros que atravessaram séculos. Uma coleção de livros extremamente raros para a história da ciência brasileira, e não só brasileira, porque ela reflete ao mesmo tempo tanto esse conhecimento científico quanto a circulação de conhecimentos com, não só brasileiro, como internacional. Para o químico amante da biblioteca, o novo acervo científico chega em boa hora. Eu, como químico, eu olho todos os livros que tem essa biblioteca aí. E, bom, ampliar os meus conhecimentos. A gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades nas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades nas nossas redes sociais. 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 Obrigado.